Em determinado momento, o sol predomina o céu e minutos depois, a chuva começa a cair. Essas pancadas isoladas são favoráveis para a formação de poças d'água ou acúmulo em recipientes, tornando-se grandes criadouros do mosquito. Qualquer criador que fique sete dias ou mais com água, ali pode ser sim. A gente pode ter eclosão de ovos que estavam depositados ali e a gente ter um aumento de infestação do Aedes aegypti. O crescimento dos casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti era previsto em novembro, quando de fato começa o período chuvoso. Só que as instabilidades mudaram esse cenário. Estas alternâncias entre sol e chuva estão provocando um problema também na área de saúde, onde nós estamos tendo uma proliferação de mosquitos, como chikungunya, dengue e outros vetores também. A preocupação é porque no último mês a saúde registrou cerca de mil casos de dengue por semana e por isso os moradores precisam adotar cuidados simples e rotineiros. Existe um protocolo nacional que é instituído pelo Ministério da Saúde, então nós temos o manejo mecânico que é retirada de criadouros, manejo químico em que a gente usa larvicidas e inseticidas a depender da situação, mas a principal estratégia é evitar que o mosquito nasça, é retirar os criadores existentes para evitar a inclusão desses ovos. Na semana que vem o tempo deve permanecer estável, quente e seco, sendo uma ótima condição climática para mais chuvas irregulares e isoladas. Para os próximos dias nós teremos ainda essa alternância, então próxima semana predomínio de sol e também já temos aí uma outra movimentação de outras frentes frias que podem vir até o final de setembro provocando essas chuvas alternadas, mas sim que provocam a proliferação de mosquitos.